Mano, esse cara é meio Retardado a cabeça Por que que Quando eu atiro neles parece que eles são meio Cego, cego, sei lá Eu atiro, atiro nele E eles não voltam Ai, meu Deus Perdido o VR Meu Deus do céu Vou passar mal Meu Deus do céu, faltava 4 kills Ah mano, desisto 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 galera, desisto Não sei o que eu faço da vida agora Uma baixa Mano, se eu morrer agora Se eu morrer agora Nunca mais eu gravo bosta de vídeo de nuclear Nossa Moleque Vocês querem que eu lança agora? Lancei É nóis Let's go galera Vamos que vamos Ui Calor demais hoje gente Cês não tão ligado E esse calor vai me dar sorte O ventilador ali atrás também vai me dar sorte Tô falando pra vocês Por favor Vamos pegar nuclear agora Porque cara Vocês não sabem o quanto que eu tô gravando Pra tentar pegar uma nuclear ao vivo É sério mesmo Eu tenho que ficar gravando muitas e muitas vezes Porque Né Como eu disse É ao vivo Então eu preciso ficar repetindo 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 Até eu conseguir a nuclear Isso é muito complicado Eita tem um cara ali atrás de mim Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Mataram ele Que mandou correr atrás de mim Cara Ninguém mandou você correr atrás de mim Se ferrou cara Se ferrou Vamos lá Vamos lá O spawning dos caras tá ali do outro lado Lembrando gente Uou Mas eu acho que eu matei Ah O cara é lerdo demais O cara é lerdo demais E gente Vocês aí ó Pera aí Nossa O cara é O cara tá de 12 Atirando lá na PQP Na moralzinha Gente Se vocês tiverem aí Em um mapa Que vocês saibam Sabem né Vocês tem que gravar o spawning Véi Em todo mapa Tenta gravar o spawning Vai ajudar pra caramba Ih Espera lá Espera lá Espera aqui Que o cara tá vindo aqui O cara vai morrer Tô falando Ele tá de 12 Mas não tá com nada não Ai cara Eu não acredito Que o cara lançou o molotov ali E eu passei por cima Ah Que que foi isso galera Que que foi isso Ó Vamos Ai caramba Nice Ai caramba Tem cara atrás de mim Ai caramba Ai caramba Boa Eu nem vou carregar a arma Porque eu tenho rebobina Então se acabar a bala Qualquer coisa Eu já volto no tempo E dá uma preguiça De carregar A bala dessa arma Eu juro pra vocês Aí vamos lá Vamos lá O spawning deles ainda tá aqui Ó lá Lançou ali uma granada molotov Esse cara é burro pra caramba Ninguém me viu ali E eu só tenho a agradecer Porque eu peguei 3 kills Pelas costas Tipo 3 kills de graça Mano Esses caras são meio Deer Meio deer nada Muito deer Ó esse cara Ó esse cara que fica lançando molotov Vai se arrepender De ficar fazendo isso Sério Eita 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 O cara não conseguiu pular lá em cima Cara é muito ruim Nossa galera A gente já tá próximo A gente tá Próximo Se alguém matar uma kill A gente consegue 10 pontinhos Pra gente pegar nuclear Isso aqui não Boa 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 nada Vou minha kill Esse lixo Nice Uh Fuck Nice Aí galera Galera do céu Nice Vamos ter calma agora Vamos ter calma agora Que o negócio tá chegando Tá chegando Tá chegando Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mata ali Mata aqui também Meu Deus do céu Não tô acreditando nisso Caraca Dá o fora Eu vou dar o fora daqui Que acabou né Eita meu Eita meu Eita meu Boa cara Vamos dar uma camperada Porque faz parte da vida camperar também né Só 4 killzinhas 3 kill praticamente A gente consegue pegar o vante avançado E o vante avançado É o caminho Pra nossa nuclear É sério tio E eu tô gravando ao vivo Ó Vou dar um pulo Não pera Agora não Vou dar um pulo agora ó Aí ó Viu É ao vivo Então vocês só tão sabendo que é ao vivo E gente Deixem nos comentários Que tipo de vídeo Que vocês querem que eu trago Se vocês querem que eu trago mais É Vídeos de airsoft Tipo vlog né Ou se vocês querem Jogos diferentes Porque Eu vi gente falando que Eu só tô trazendo Code Então Não tá legal Somente code Então deixa nos comentários E é agora É agora um nunca É agora um nunca Galera É agora um nunca Ai My gosh Ai my gosh Mano Eu nem vou carregar essa bagaça não Porque eu tô na vida louca mesmo Meu Deus do céu Viado Meu Deus Viado Ai meu Deus O cara tava de 12 E eu quase morri Uma baixa Mano Se eu morrer agora Se eu morrer agora Nunca mais eu gravo Bosta de vídeo De nuclear Nossa Moleque Uh Vocês querem que eu lança agora? Lancei É nóis Nossa Depois dessa aqui Eu vou até Meu Deus do céu Eu vou até mostrar meus mookies Aqui pra vocês Na moral tio Nuclear aqui com a Maurea Vou dar um Ah Eu morri ainda Nossa Que bicho 32 barra 36 barra 3 Galera E é nóis Nossa Nuclearzinha ao vivo E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like aí Se você for novo Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo É nóis Valeu Caraca É nóis Tamo junto Eu espero vocês no próximo vídeo E fui